Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunhos de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter, Inter Week 2021. De novo, estamos trazendo um assunto importante porque hoje, dia 25, começa o Inter Week 2021. E hoje então, às 19h30, nós estaremos ao vivo com vocês, ajudando vocês a fazer os investimentos, fazerem as rodadas para chegar a upgrade do seu cartão Gold para o Black, Platinum para o Black, Black para Cashback. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Já pensou você ter um cartão Gold e transformá-lo em Black? Ou ter um cartão Platinum e transformá-lo em Black? É possível no Inter Week 2021. E eu vou explicar para vocês as regras desta campanha do Inter Week, porque hoje começa exatamente a Inter Week 2021, podendo dar upgrade no seu cartão de crédito Gold para o Black, Platinum para o Black e ter um dos melhores Blacks custo-benefício do Brasil. Só para que vocês entendam, para que vocês saibam o que nós estamos falando, este cartão Gold do Banco Inter pontua 0,25 em Cashback para você poder ganhar Cashback na conta do Banco Inter. Já o cartão Platinum do Banco Inter, você ganha 0,50 de Cashback na sua conta do Banco Inter. E já o cartão Black do Banco Inter, você ganha 1% de volta de Cashback em todas as suas compras. E ainda, acessos ilimitados junto à sala VIP do programa Lounge Key, o titular e 4 cartões adicionais. Além de todos os benefícios da Mastercard Black. Agora vamos entender a Inter Week 2021. Veja! Se você atingir de 10 a 13 pontos, você vai ganhar R$ 25,00 de Cashback, válido para a próxima compra no Marketplace do Shopping do Banco Inter. É realizado até 31 de 12 de 2021. Receba seu Cashback em até 30 dias. Compra mínima no valor do Cashback. Se você atingir 14 a 16 pontos, você vai ganhar R$ 35,00 válido para a próxima compra no Shopping do Banco Inter. E se você quiser ganhar R$ 50,00, você precisa atingir 17 a 18 pontos durante a semana do Inter Week. 19 a 20 pontos, para clientes com cartão Black ou clientes que não possuem o cartão de crédito, será oferecido o Cashback de R$ 100,00 no Marketplace. Válido para a próxima compra no Marketplace realizado até 31 de 12. Gold para Plat 19 a 20 pontos e Platinum para Black 19 a 20 pontos. Seus pontos valem Cashback e Upgrade para o cartão. Invista durante a Inter Week. Para ganhar pontos, você pode ganhar até um cartão Black. Agora, vamos entender o extrato para poder ganhar os pontos para participar, então, do Inter Week. Como que eu vou atingir 19 a 20 pontos? Veja. Se você cadastrar o teu perfil de investidor, você vai ganhar 1 ponto. Investir em ativos disponibilizados no portal Tesouro Direto e custodiar os ativos na Inter DTVM vai ganhar 1 ponto. Investir em diventures? 2 pontos. Entrar ou fazer parte da comunidade de investimentos? 1 ponto. Investir em CDB, LCI ou LCA, emitido por terceiros? 2 pontos. Investir em ações através do Home Broker, que é o HB, do Banco Inter? 3 pontos. Fazer o cadastro para receber os relatórios do Inter Equip. 1 ponto. Investir em fundos de investimentos, lista top 50? 2 pontos. Ter um plano de previdência privado ativo ou realizar uma contratação? 4 pontos. Investir em CDB ou LCI emitido pelo Inter? 1 ponto. Investir em CRI ou CRA, 2 pontos. Lembrando que o Inter Week começa dia 25 agora de outubro até o dia 29 de outubro. É uma semana com rodadas de investimentos para a educação financeira, dando a vocês a possibilidade de conhecer um pouquinho mais sobre o Banco Inter, o Inter Week 2021. Leandro? Então, baseado ao que o Inter está dizendo. Eu posso, então, transformar o meu cartão em black com meus cartões que eu tenho hoje? Sim. Porém, só é válido clientes que têm cartão com limite de crédito contratado pelo Banco Inter. Ou seja, você foi aprovado pelo Banco Inter em um cartão de crédito com limite dado pelo banco. Não é válido cliente com limite dado como limite mais cartão de crédito. Aquele limite que você investe nos investimentos do banco para ganhar limite de crédito. Esse não é considerado. É considerado clientes que têm cartões de crédito com limite elegível. Clientes que ganharam crédito no cartão. Certo? Leandro, eu participei do Inter Week 2020. O que acontece, então, com os clientes que cadastraram e fizeram, então, aquela rodada de investimento no ano de 2020? Você, cliente, que tem o cartão black do Banco Inter, este cartão que eu estou mostrando, você precisa, então, ser elegível para continuar com o cartão black. De que forma? Mantendo R$ 250 mil investido no banco ou participar da rodada de investimento, atingindo a pontuação mínima de 19 pontos ou 20 pontos. Caso você, que tem o cartão black do Banco Inter pela rodada de investimentos do Inter Week 2020, não atinja a pontuação, o banco pode dar um downgrade no seu cartão, nota da assessoria de imprensa do Banco Inter. Veja, após um ano, apenas quem tiver a elegibilidade da categoria vai manter o cartão black. Ou seja, só quem tiver mais de R$ 250 mil investidos. Ou as pessoas que possuíram o cartão black do Inter na Inter Week do ano passado precisam fazer pelo menos 19 pontos este ano para continuar com o cartão. Quem não fizer isso pode sofrer o downgrade. Vai funcionar assim, nota da assessoria de imprensa do Banco Inter. Portanto, vocês que são clientes do Banco Inter, do Inter Week 2020, podem sofrer uma redução de downgrade ao seu cartão black, caso você não atinja a pontuação mínima de 19 pontos a 20 pontos, conforme nota que eu mostrei para vocês, pela imprensa do Banco Inter dada para o nosso canal. Pessoal, está aí para vocês à noite, eu espero por vocês segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, às 19h30 em nossas lives diárias, comentando, explicando, orientando, para que você chegue então ao CUME, junto ao Inter Week 2021, e transformando o seu cartão em black, ou ainda cashback para quem já tem black. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o nosso abraço então? Abraço de hoje, eu quero mandar para os amigos aí do canal, a todos vocês inscritos do canal, meu muito obrigado, aos membros iniciante pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal, cartões de crédito, alta renda, a todos vocês, meu muito obrigado, pela força, pelo carinho de sempre, aqui no nosso canal, não deixe de dar aquele like, hein? Até o próximo vídeo, fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho